O que aconteceu com esses profetas que foram alimentados com pão e água? Logo lá na frente, no capítulo 19, Deus revela pra gente Esses profetas foram protegidos da perseguição E esse foi o mover sobrenatural de Deus Porque não foram somente esses profetas Assim como Obadias estava escondendo esses Muitas outras pessoas estavam escondendo outros profetas de Deus E o resultado dessa consagração enorme Foram 7 mil pessoas que foram guardadas, libertas da perseguição Por um processo de jejum e consagração Então assim, vistam isso no entendimento e no espírito de vocês Pra que vocês possam entender que quando a gente passa por momentos de deserto Muitas vezes temos que ser guiados a processos de consagração Quando passamos por batalhas, por lutas espirituais Precisamos também entrar em processos de consagração A consagração nos mantém vivo, vivo espiritualmente A consagração, a presença, não é a consagração em si, não é o jejum Mas o nosso espírito crescendo na presença de Jesus Alimentado pelo Espírito de Deus Ele nos mantém vivo Mas é necessário às vezes a gente se consagrar Pra que a gente possa conseguir acessar os milagres de Deus Agora entrando numa das fases mais legais Porque agora ele recebe uma outra ração diária Depois de matar esses profetas Ele começa-se uma perseguição contra a vida de Elias Jezabel e Acabe tentam matar ele E ele se esconde numa caverna Nessa caverna ele recebe a visitação de um anjo Um anjo arma ali uma outra ração Um outro banquete Dessa vez, prestem muita atenção Existiam brasas vivas Brasas como se fossem pedras em chamas Existiam um pão cozido sobre essas pedras E existia uma botija de água Essa alimentação foi deixada por um anjo Não foi um corvo Foi dessa vez a visitação Foi de um anjo Esse anjo fala e libera um comando sobre Elias Elias levanta e come Porque você vai precisar caminhar muitos dias ainda Elias come, né? Volta depois a dormir Não quer saber descaminhar Aí depois o anjo volta Fala de novo Elias levanta e come Elias levanta e come Ali ele recebe a visitação de Deus Ele recebe a palavra de Deus E Deus faz promessas para eles Dizendo, olha Você vai ser permanecido vivo Eu guardei outros sete mil profetas Eu estou liberando um novo chamado sobre você Você agora vai ungir dois reis Vai ungir um substituto seu Então a gente vê Agora um outro alimento dado para Elias E esse alimento para que ele possa viver Uma nova fase do chamado dele Nos outros momentos Elias fez milagres Trouxe a presença de Deus com fogo Fez ressuscitação de mortes Mas nesse momento Elias estava sendo preparado com unção Para poder ungir dois reis E para poder levantar um outro profeta no lugar dele E esse profeta tinha a unção dobrada Quer dizer, é um novo cargo Uma nova graduação Uma nova missão Mais difícil Que vai exigir mais esforço Que vai exigir mais sobrenatural E ele é preparado com o toque sobrenatural de Deus Com a visitação de um anjo Quando ele ouve a voz de Deus no monte Quando ele recebe a visitação da voz de Deus Através de um vento suave E Deus fala com ele Então a gente vê Deus mais uma vez Usando uma alimentação Para poder preparar o espírito de Elias Para uma nova fase É muito importante também Uma coisa que aconteceu Que eu esqueci de falar com vocês Quando ele come esse pão cozido Sobre as pedras em brasa E ele bebe essa botija d'água Ele consegue caminhar por 40 dias e 40 noites Com a força dessa alimentação Essa alimentação foi uma alimentação especialíssima Pensem que essas pedras Esse pão, essa água Foram trazidas por um anjo Elas continham ali Eu creio o poder de Deus Eu não sei explicar o que era Mas eu também não quero idolatrar aqui a comida Nem o jejum Não se trata disso Mas se trata de Deus Trazer algo especialmente sobrenatural Não era mais uma mulher alimentando Elias Não era mais um corpo Dessa vez foi um alimento trazido dos céus Por um ambiente celestial Por um personagem espiritual Um anjo E com certeza A força desse alimento natural Não seria suficiente Para Elias ainda fazer todo esse esforço De andar 40 dias e 40 noites no deserto Seria muito difícil Mas Elias conseguiu Por uma benção de Deus Por uma visitação de um anjo Por um milagre Um jejum Guiado pelo Espírito de Deus Um algo realmente milagroso Mas Elias acaba conseguindo fazer isso Por uma benção de Deus Por uma visitação de um anjo Por um alimento que Deus trouxe E eu quero olhar com vocês aqui Os três significados dessas coisas A água a gente já viu que é preso